Neste vídeo eu vou falar de um banco que eu já fiz alguns outros vídeos dele, mas eu vou atualizar, porque é necessário atualizar. Vou falar um pouco mais devagar, para vocês conseguirem entender, não vou correr, entendeu? Vou falar devagar, para vocês entenderem. Então o vídeo não vai ficar longo e também não vai ficar tão curtinho, porque eu quero explicar, bem explicar, ok? Eu vou falar aqui do modalmage. Já teve vídeo dele, sim, só que tem atualizações. A atualização é o seguinte, o modalmage, ele já é o banco em 2021 mais baixado mensalmente. Exatamente, ele já ultrapassou os outros bancos e olha que esse banco modalmage, ele é um banco que não era muito conhecido, ok? Portanto, o seguinte, por isso que seria bom nós sempre avisar, porque quanto mais cliente para o banco, e ele é um banco mesmo, não é fintech, é banco. E quanto mais cliente para o banco, mais dinheiro ele tem, porque entra dinheiro em aplicações de investimento, entra dinheiro em saldo, as pessoas compram, pagam, nesse caso fatura dentro dele, boletos dentro dele, então ele vai ficando com mais dinheiro, o capital dele vai aumentando para poder oferecer exatamente aquilo que os brasileiros mais gostam, que eu também gosto, claro que eu sou brasileiro, então o mais gosto que é o cartão de crédito e outros, dinheiro a mais, tipo empréstimo, financiamento, etc. Então nós gostamos disto. E aí, quanto mais cliente, mais ele traz investidor, inclusive ele tem, se eu não me engano, esse nome é esse mesmo, tá? Não sei se é assim que pronuncia, mas Credit Suisse, exatamente, Credit Suisse. Nesse caso, quando a Credit Suisse entrou junto com o Modo Mais, o Modo Mais deu uma crescida, e aí ele está sendo o mais baixado lá nos aplicativos, que chega a ser 50, é isso aí, 50 mil downloads, acho que é isso que se fala, né? É download assim que se pronuncia, 50 mil downloads mensal, então ele já está ultrapassando alguns outros bancos que já estão há muito tempo no mercado. Então, 50 mil contas abertas mensalmente, quanto mais, mais dinheiro. E aí eu queria dizer, por que eu estou falando isso para você? Aproveita, galera, agora, abre uma conta no Modo Mais, que não é necessário você já entrar com investimento no Modo Mais, não. Não é necessário você já entrar com investimento para que você seja aprovado no cartão de crédito. Agora, lembrando o seguinte, que existe uma análise de crédito, ok? Análise de crédito, isso aí, todos nós passamos por uma análise de crédito. Então, o que acontece? Quando você abre a conta no Modo Mais, isso é em outros bancos, mas no Modo Mais você abre uma conta, quando é aprovado na conta, isso não é aprovado automaticamente no cartão de crédito, não. Você tem que ir lá e pedir o cartão, ok? Quando você clica para pedir o cartão, aí que você vai passar no análise, que é rapidamente essa análise... Galera, olha só, é segundo, se você piscou o olho, ele já avisa. Se der alguma coisinha, porque algum dado, se você colocou ali, que o sistema não reconheceu, aí ele pede para esperar um pouquinho, mas galera, eu creio assim que não passa mais ou menos uns 10 minutos, no máximo, você já tem um resultado que foi aprovado, ok? Então, é rapidamente, aí você é aprovado. Aí ele te oferece três variantes de cartões, que é o Classic, sem anuidade nenhuma, 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 o Platinum, da bandeira Visa, o Platinum e o Infinite, ok? Classic, Platinum e o Infinite. Esse Infinite, aí é o seguinte, não realmente não é, só que o Classic e o Platinum tem anuidade, ok? Já o Classic não tem anuidade, é totalmente 100% isento. No Platinum e no Infinite, para você ficar livre da anuidade, você tem que gastar, nesse caso, 100% do seu limite, ou ter a partir de R$25.000,00 de investimento no banco, ok? Mas o Classic não é necessário colocar nenhum real. Abriu a conta, foi aprovado na conta, a conta está aberta, você lá pede análise de crédito. E aí, vai instalar os cartões de crédito que passou pelo seu perfil, tá bom? Então, galera, Banco Modal Mais, é um banco muito bom, ele aprovou o limite para mim. Galera, eu acho um limite legal, tá bom? Para mim, para mim foi um limite legal, que ele aprovou logo de cara, assim, segundo, por isso que eu olhei, já estava, o meu análise já estava feito, e eu já estava aprovado, e já estava falando lá o limite de crédito. Ele me aprovou o limite de R$3.700,00, ok? Inclusive, é, os outros bancos, tem banco aí que aprova R$50,00, R$100,00, R$110,00, R$150,00, e ele aprovou R$3.700,00. Eu tenho bancos que já me aprovou de R$100,00. E olha que ele me aprovou, então, de R$3.700,00. Um limite bom, melhor do que o meu limite que eu tenho no PTG+, que é de R$2.750,00. Então, o Modo Almas me aprovou com esse limite. Aí, galera, eu incentivo vocês a abrir uma conta, tá? E pedir o análise de crédito, como eu falei lá no início do vídeo. Tem análise de crédito, tá bom? Ah, mas eu não fui aprovado. É porque, aí nesse caso, porque você não passou na análise de crédito, tá? Mas que ele tem o cartão de crédito? Sim. É tanto que você pode deixar... Vou deixar os links aqui, para você entrar no site do Modo Almas, para você dar uma olhada no site do Modo Almas, e você ver que eles têm cartões de crédito de verdade, tá bom? E também você pode clicar no outro link. Se por aventura, eu espero que você aprova, seja aprovado no cartão Modo Almas. Se você não for aprovado, tem outro link aqui de outros cartões. Você pode clicar, e esses links são links personalizados, ok? Beleza, que não vai te levar a furada. São personalizados do Clube Rádio News, e vai te levar diretamente para você estar pedindo os seus cartões de crédito, tá bom? Ou no site do determinado banco, que está aqui os links, ok? E aí, galera, é o seguinte. Já que você ficou até o final do vídeo, eu agradeço você, e peço você que não é inscrito, dá aquela força. Se inscreva no canal, que é de graça, ok? E aí, é bom você clicar no sininho para receber o novo vídeo, o seu like, o seu dislike, se você não gostar do vídeo, e o seu comentário é a sua pergunta. Então, vamos lá, galera. Banco Modo Almas, tá? Modo Almas, ele é a partir de 100 anuidades. A conta digital dele também não tem anuidade, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês aí, e eu quero que vocês voltem aqui para eu dar o parabéns em vocês, quando você falou assim, eu fui aprovado no Modo Almas. Nem necessário vocês falar o limite não, tá bom? É só você falar, eu fui aprovado no Modo Almas. Aí eu vou dar o parabéns para vocês. Valeu, galera!